Salve rapaziada, beleza? Salve rapaziada, beleza? Vocês lembram que o jogo travou, né galera? Por isso, eu tô tendo que continuar aqui da escada. Entendeu? Que eu tava descendo a escada. Assim que eu desci a escada, o videogame travou. Mas tá tranquilo, não atrapalha nada o nosso detonado não, beleza? Hashtag 28, galera. Vamos junto aí. Vamos que vamos. Vamos continuar, né galera? Nada de sacanagem. Mata esse desgraçado. Merda, cara. O jogo já começa tenso já, mano. Pouca munição. Olha esse fogo, mano. Vou usar esse bagulho aqui. Peguei um machado novo que tava com ele. Só mais uma conferida aqui, mano. Tem. Tem mais nada pra fazer aqui, mano. Que engraçado. Frita, miserável. Frita, palhaço. Filha da polícia. Pior que o desgraçado não deixa nada, né, mano? Seu filho da mãe. Seu filho da mãe. Seu filho da mãe. Mano. Mano, isso doeu, hein? Mano, isso doeu pra caraca, mano. Mano. Caraca, mano. Pelo amor deus. Você tá conseguindo mandar um pro saco. Preciso que você puxe. Vira de lado, né? Um, dois, três. Ah, cara, que delícia. Vai até a porra do cavalo. Desgraçado. Não tô vendo ninguém. Desgraçado. Nossa, ficou feio o ferimento, hein, mané? Joel, como estão? Bem, tudo bem. Você pode cuidar da janela? Nossa, vamos, mexa-se! Estou te vendo. Tá, você fica aqui. Vou cercar esse imbecil. Ali. Aqueles que você matou eram meus amigos, desgraçado. Porra, tá desgraçado. Aparece! Ah, você quer fazer isso? Toma, filha da... Toma, seu babaca! Cusão. Temos que tirar você daqui. Esse jogo aqui é muito tenso, mano. Muito tenso, velho. Fala sério. Agora vamos! Vamos embora. Vamos embora, mané. Rápido! O jogo é muito tenso, filho. Não adianta. Não tem ninguém aqui. Rápido! Pô, rápido. Tu é? Vou correr. Tô todo ferrado. Mano, a visão tá... Tudo bem, continue assim. Nossa, vem. Vem, se apoia em mim. Não. Bom, você consegue andar? Sim. Então ande, droga! Vamos! Lá está a saída. Só mais um pouquinho, vamos! Lá está dando teco preto no olho, mano. Que? Ele! A garota tem uma arma! Cuidado! Ah, merda! Ah, merda! Que merdinha! Joel! Vamos! Levante! Agora ele é tenso, mano. Agora ele é muito tenso. Isso, vamos! Eu juro que quando tirar você dessa, você vai cantar pra mim. Vai querendo. Espera aqui. Eu vou abrir a porta. Vamos! Vamos! Que droga! Ah, merda! Vamos! Vai, pega o cavalo. Tá. Caraca, o bagulho é frenético, mano. Eu acho que estamos seguros. Joel? Joel? Joel! Merda! Joel! Aqui! Acorda! Acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! 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 E aí? Joel! E aí? E aí? E aí? Não vai durar muito. Isso não vai durar muito. Você só vai assustar ele. Onde você foi? Lá está ele. E agora tomamos controle da... da personagem... da menina, né? No caso era... A Ellen. Vamos lá. Bacana isso, né? Vocês controlam o Joel... e depois controla a Ellen. E tu vê que a audição dela... Não é tão treinada como a do cara, entendeu? Olha o bicho lá. Muito longe. Muito... Não vou ter a precisão. Tem que achar um... Opa! Porra! Idiota! Babaca me viu. Babaca foi eu, né? Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Bem, como... Como eu não sei onde está ele... Qualidade do gráfico desse jogo, mano. Caraca, fala sério. Muito bonito, né, cara? O que é meio tenso, né, galera? O bagulho é meio tenso, mano. O bagulho é meio tenso, mano. O bagulho é meio tenso, né? Eu que eu não to vendo ele. O bagulho é meio tenso, né? Eu vou dar uma subida aqui... De repente eu acho ele aqui, entendeu? Dos anos atrás. O bagulho é meio tenso, né? Olha só. Tô vendo passos, mano Agora o que que é? O que que é? Eu não sei Pior que é Ah, moleque Agora eu tenho marca de sangue Agora eu sei pra onde ele tá indo Cadê? Cadê a merda da marca de sangue? Caraca, perdi o rastro, mano Ali, ali, ali Aqui, aqui tá bom Caraca, mano Ué, esse bicho é de titânio, mano Não é possível Dois tecão bonito Boa 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 Que merda do bicho, hein, cara Eu quero pegar esse viadinho, mano Não adianta Eu quero pegar esse viadinho Ah, achei o rastro dele Achei o rastro dele Agora eu pego Eu acho que é ele ali, né Eu acho que é ele ali, né Ele tá ali em cima, mano Como você ainda tá vivo? Caraca, o bicho ainda pulou Caraca, o bicho ainda pulou ainda O que é esse lugar? O que é esse lugar? Ah, ótimo Tá tudo bem Esse lugar não é tão assustador Pior que eu não tenho Arma, só tenho ar com flecha Só Que merda, mano Ah Bem, galera Eu acho que travou aí na tela preta Não sei dizer o que que é Eu vou tirar o CD Vou dar uma limpada nele E ver se volta o jogo de novo Beleza, galera Deixa o joinha do vídeo aí Até o próximo vídeo Falou, galera Fui Tchau